Seleção Esporte TV, estou trazendo aqui o Danilo, 36 anos, experientes, jogadores que acrescentam muito no futebol brasileiro. E uma marca histórica ontem, o Danilo chegou a 300 jogos com a camisa do Corinthians, ganhou essa camisa e uma placa do presidente Roberto de Andrade depois da partida. Danilo, a gente conversava logo depois do jogo, na saída de campo, a gente entrevistava. E sobre os 300 jogos também é uma marca histórica para mim, eu acho que fico muito feliz, agradecer a todo mundo, diretoria, torcida, meus companheiros em todos esses jogos. Eu acho que me sinto muito honrado de ter vestido tantas vezes essa camisa. Você é campeão paulista, você é campeão da Recopa, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e campeão do mundo. Isso. É multicampeão no Corinthians.